Esses olhos relucentes que eu busco agora Se me chamam com desejos pra mim, meu senhor É por isso que eu ando em alta rotação Feito um asteroide na escuridão O motor do carro parece que chão O sol agora tá nascendo, tá chegando o dia Mas em que não é uma pimenta da correria Eu quero estar nos braços dentro da minha cor Mas passei a noite voando sozinho Dentro desse carro pela rodovia E ei, Salvador Não deu pra segurar a barra, então eu voltei Ei, Salvador Apenas aqueles olhos rios que eu fico agora